E salve, salve rapaziada, tropa passando pra avisar aqui que o vídeo de ontem saiu do ar, tropa, por causa eu não tava conseguindo ativar os comentários dele, muita pessoa aí tava tentando comentar, não tava dando certo, então tropa, removi ele do ar, vou postar amanhã novamente, que é um vídeo de handi-cut, tropa, ficou algumas horas aí no ar, acho que a maioria das pessoas aí não viu, só passando pra avisar isso mesmo, família, e é isso tropa, ó, já deixa muito like nesse vídeo, esse vídeo tá chave, assiste até o final pra fortalecer aí, se inscreve no canal e tamo junto, bora pro vídeo. Meio? Tudo passe, tá ligado? Caralho. Já é, mano, é louco. Bora jogar junto. Passou, mano. Toma. Caralho, velho. Mal você, moleque. Passou aí, mano. Não. Porque você me puxou muito viado. Eu ri meu vudo, demônio. Que droguo. Tem até mídia pra fazer esse cara. Ó. Demiru no marcado. Passou esquerda? É, né. A única cara até avisou, mano, ae. Já pegou um último. É mesmo? Mil caralho, meu! Demiru nele, tudo bem. De viado. e cá por ti? não chope! e cá por ti? e daí te eu assim? ai 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 um homem e aí que era um dos dois 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 caralho caralho e aí E aí, a minha adinha, a minha mira grudou no pé de ele, velho, acredita? Ah, puxei. Derrubou bem. Dei capa nele, dei capa nele. Mano, me... Peraí dos cara, que gruda, velho. Saiu? Aí, isso é viado. Derrubou. O cara, eu dei peito. Vou pagar só entrega, meu Deus. Aí, eu que entrego, né? Sacado deles. Vendo. Vendo. Mentei. É só um? Caralho. Ai, empregância do caralho. Que parado na caixa. Música 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 e comigo tudo é aqui hoje e ele caiu no peito de louco aqui agora eu estou 2g ai eu não penei muito agora já sei se termina esse aqui é 2 a 2 e os caras se vir esquerda a gente morre bora 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 Decap de 91 nesse! Eu dei um! Decap de 91! Não cortou, não cortou! Ai que queira! Ai queira! Ai queira! Nossa! Que problema! Que problema! Dimei! Boa! Um, dois, dois! Eu tava atirando nos dois velho! Eu virava pra um, olhava pro outro, virava pro outro! Enquanto cê virava pra um outro cê botava por trás né? Cê virava pra frente e outro te botava do outro lado! Pô! Ai calma mesmo o moleque safari me botava! Acho que ele tá querendo! Olha bicho doido! Tô ganhando e nega eu vim de baixo! Meu pai bate porracha e quando bate pedrada na man! Sei que isso te subriém! E minha véia abençoando cê! Doidinha! Vem que tem! Oi vem que tem meu bem! Tô fumando um charo bolso cheio de placo! Contando as notas de cê! E no meu som ela joga o popô! Eu vim de cima!